Estava Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que um encontro casual Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito não vou viver satisfeito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que uma transa sensual Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo sim a paixão Morando na filosofia Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo sim a paixão Morando na filosofia Eu quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Eu quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Eu quero gozar no seu amor Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Eu quero gozar no seu inferno Eu quero gozar Onde que eu quero é ficar colado Se eu vos direi nem tanto Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não Eu canto